Vamos lá para mais um vídeo de Codium Baiano, o vídeo de hoje eu estou falando tudo sobre o novo evento, o Coelho e o Dragão. Eu vi que muitas pessoas tem dúvida a respeito deste evento, é um pouquinho complicado porque veio outros eventos também junto com esse. Este evento aqui entra na aba de eventos, o Coelho e o Dragão. Este daqui é um tipo de evento, porém se você ir aqui no lobby inicial, você vai ver Lanternas da Sorte. Aqui vai ter outro evento também, que tem acesso ao evento Coelho e Dragão, está vendo aqui rapaziada? Este evento está disponível do dia 26 de janeiro até dia 24 de fevereiro, certo? Tem as outras coisas aqui, evento Reserva do Coelho, com essas skins aqui, skins do Puttergeist, skins do Pingente e essa skin da SVD, eu já peguei todas essas recompensas aqui. E, cara, a skinzinha da SVD é muito bonita. Tem outro evento que vai chegar no dia 2 para a gente, no dia 2 de fevereiro. Possivelmente, este daqui acho que é uma AGR, não sei exatamente que arma que é. Praticamente vai ser a mesma coisa deste evento aqui da SVD, beleza? Tem outro aqui, Salto do Coelho, que vai chegar no dia 27 para a gente. Este daqui já chegou para a gente, quer dizer, dia 27, já cumpri todas, né? Veio esse cartão de visitas top demais. E este daqui de cima, Corrida do Coelho, rapaziada, ele vai estar chegando no dia 3 para a gente. Possivelmente vai ser aquele coelho ali que fica dentro lá do circo no Battle Royale. Eu acredito que vai ser assim, umas recompensas aí legais. E a loja de sazonal, este daqui está disponível desde o início para a gente, normal. Agora aqui é o bônus, né? Você pode estar resgatando aqui em cima os pontos de crédito e clicando aqui novos produtos. Este daqui é um outro evento, o terceiro evento aqui, rapaziada. Aqui eles mostram as coisas que estão disponíveis, que nem canto da sereia. É uma roleta. Contos de guerra. É o passe de batalha, praticamente. Disponível dia 26 do ano e dia 31. Ele já está disponível, tá? Praticamente o passe de batalha. Manto carmezim. Outra roleta. Tem dois aqui com ponto de interrogação. Caraca, olha isso. Tem dois com ponto de interrogação que eu ainda não sei o que é. Não sei qual vai ser a próxima roleta que vai chegar. Pode ser roleta, pode ser loot box, pode ser qualquer outra coisa. Até mesmo um pacote. Cara, eu gostaria que viesse pacote para o jogo com arma lendária. Mano, geral eu ia comprar porque os pacotes são bem baratos. Se eu não me engano, 2600 CP. Pelo menos você tem uma arma lendária garantida ali, certo? Então praticamente o evento são esses daqui, tá? Esses dois, eu expliquei certinho como funciona. E agora a gente vai para o coelho e o dragão. Neste evento aqui, a gente precisa juntar esses pontos aqui de coelho. Que nem vocês podem ver. Eu tenho 22 pontos. E a gente vai poder resgatar essas quatro skinsinhas aqui. O taco de beisebol. A skinzinha da PKM. Skin suada, não curti. Este emote forjado para a batalha. Emote pelo menos é bonito, hein? Show. E aqui por último, uma high tech. Uma sniper com essa camuflagem aqui que eu também não gostei, certo? Como que a gente junta esses pontos para estar desbloqueando essas recompensas? Clicando aqui em near. Essas tarefas são atualizadas diariamente. Todo dia às 9 horas da noite. Faça você fazer essas cinco missãozinhas aqui. E vim aqui em resgatar. Consegui mais quatro. Consegui mais três. Só está faltando a primeira aqui que é a desloque-se. 2.023 metros. Usando veículos em partidas do Battle Royale. Pode ser helicóptero, pode ser carro, moto, qualquer coisa. Depois eu vou fazer isso e vou ganhar mais quatro daqui. Juntando esses pontos aqui. Agora eu tenho 29 no total. Ah, e lembrando. Se você compartilhar essa publicação no seu Facebook. Você ganha, se eu não me engano, mais quatro pontos. Se eu não me engano, eu já compartilhei. Então, juntando esses pontos. Basta você clicar aqui em resgatar. Acabei de resgatar o taco de baseball. E agora foi desbloqueado. Mais uma coisa ali naquele ponto de dicas ali. Que eu vou estar mostrando para vocês. Como funciona também. Festival de primavera. O festival de primavera é conhecido como Ano Novo Lunar. Calculando de acordo com o calendário lunar, né? Ah, tá. Eu posso selecionar uma das duas palavras aqui. Possivelmente o calendário lunar. Tem duas respostas. Eu acredito que é calendário lunar. É o festival tradicional mais importante do povo chinês. Seleciona uma. Cara, é o calendário normal. É... Lunar. Eita, bem na hora, meu parça. Mano, eu selecionei aqui, ó. É em dicas, tá? É, calendário lunar. Aqui, ó. Acabei de responder. A resposta está certa, rapaziada. E onde fica esse negócio que eu acabei de responder? Clicando aqui em dicas. Tá vendo que tem mais três? Conforme você vai desbloqueando aqui. São quatro ao todo. E são quatro skins ao todo aqui. Possivelmente o próximo que eu vou estar desbloqueando vai ser a PKM. Então, a PKM vai ser por aqui. Vai vir outra frase ali pra mim poder encaixar uma palavra. Respondendo certo, eu vou ganhar umas... É, as recompensas, né? Deixa eu verificar. Não. Ali, eles prometeram dar recompensas exclusivas, né? Pra gente que responder certo. Deixa eu achar aqui, ó. Desbloqueio os quadros de perguntas sobre informações do ano novo. Para resgatar as recompensas de compartilhamento. Eu achei que eles iriam dar alguma recompensa da hora, mas... Não deram não, rapaziada. Eu acertei. Então, assim que eu liberar a PKM, eu vou estar respondendo de novo nessa segunda dica aqui. E vamos ver como que vai ser, certo? E ainda nesta tela, rapaziada. Tem Ano do Dragão. Desbloqueio em 9 de fevereiro. Este evento possivelmente vai vir várias outras skins também. Tarefas diárias e tal. E quando este evento chegar, a gente vai ganhar essa skin dessa personagem aqui, ó. Que eu tô passando o mouse do lado esquerdo. Cara, personagem linda demais. Vai valer a pena e com toda certeza tá fazendo o evento dela, tá? Bem tranquilo, rapaziada. Praticamente o evento não tem segredo. Basta você fazer as tarefas diárias ali. Clicar aqui no lobby. Ver aqui as coisas que chegaram novas, né? O que vai estar chegando. Clicando aqui no novos produtos também. Eu queria entender o porquê tá mostrando que tem um negócio disponível. Mas, pra mim... Olha lá, ó. Estranho. Eu já cliquei pra tudo quanto é lado aqui e não abre, ó. Talvez vai chegar, né? Ele tá mostrando que isso daqui vai chegar. Então é isso aí, rapaziada. O evento simplesmente é fácil. Esse evento coelho e o dragão. Tem esse evento das lanternas da sorte também, né? E esse de novos produtos. Praticamente três eventos que veio pra gente. Super tranquilos. Bem fáceis de fazer. E é só aguardar... Os novos eventos que vão estar chegando aqui neste evento. Em destaque, né? Bem tranquilo. Show de bola. Então praticamente o vídeo foi esse, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu respondo a todo mundo, certo? Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E aí